O que que você mais gosta, assim, da questão da Redpill? Cara, eu acho... Que chamou a atenção, que você falou, putz, isso aqui, velho. Eu acho que seria mais legal, primeiro, como que você... Como que eu descobri? Através de onde? Não, do canal de vocês. Do podcast ou do canal pessoal? Não, do podcast. Podcast. Ó, foi na bolha. É, é. Viu? E a história em si, porque o... da ideia do Matrix, né, você pensa, tá, mas o que que tem a mais, assim? Aí eu fui olhar, eu falei, ih, cara. Aí quando você pensa em questionar, você fala, rapaz, não é que tá certo, né? Aí você olha, ih, rapaz, faz sentido. E aí eu comecei a ver, eu comecei a imaginar por que que as coisas foram... Por que as coisas aconteceram comigo da maneira que aconteceram, né? Porque tudo que vocês estavam explicando ali, cada passo, tudo que acontecia. Eu falei, cara, era isso. Todo mundo. Eu falei, pô, não acredito que era isso. Por que que eu não vi isso antes e tal, não sei o quê. Cara, eu passei cada coisa que você não acredita, assim. E eu, assim... Nem tudo virou música, então. Não, nem tudo virou música. Dá bem, né? Graças a Deus. Porque também uma hora eu tive que parar. Eu parei pra pensar assim. Eu falei, não posso mais fazer música pra mulher. Porque se eu colocar isso pra fazer... Se eu colocar... Se eu me condicionar isso, a mente vai travar. Não vai sair mais música. Sacou? Porque se você coloca na mente que você só vai fazer dessa forma, só vai sair dessa forma. Então eu teria que me apaixonar. E se eu casasse, eu tinha que aposentar. Então eu tinha que me apaixonar, ficar triste, dar errado e aí fazer música. Tá entendendo? Certo. Então eu falei, essa condição eu tenho que parar. Eu não posso mais fazer música por causa de desilusão. Desilusão amorosa. Então para, para. Vai, começa a pensar em música. Mas você começou a sofrer mesmo depois da fama? Não. Essas histórias, essas composições foram antes do sucesso. Antes do sucesso. É. Ah, tá. Ainda bem, né, meu? Ainda bem. E aí a história... Aí você estava falando do... A minha visão a respeito disso. Foi vendo os vídeos e vendo que tudo estava interligado, assim, né? Fazia sentido. Porém, eu só não apanhei mais por conta do evangelho, assim. Né? E nesse sentido, o que eu acho que pouca gente fala, né? Talvez não tenha coragem. Que é, na verdade, o que o pessoal fala que é o MGTOW, né? Seriam os MGTOW. Eu meio que me tornei isso, mas eu fiz isso, mas por sobrevivência. Sacou? No sentido de... Por causa do evangelho. É, por causa do evangelho. Porque, assim, você sem obediência, sem a santidade, sem a santidade, ninguém verá a Deus. O que é a santidade? Pra quem é evangélico, a visão é a seguinte. O casamento, ele pertence ao... O casamento. O sexo, ele pertence ao casamento. Certo. Ele só pode ser feito lá dentro. Nem antes, nem durante, nem depois. Só dentro do casamento. Durante, no caso, fora. Ok. Fora. Então, depois, você ficou viúvo? Bicho, ou você casa de novo ou esquece isso aí? Né? E quando eu entendi o que era a santidade, eu fui e me fechei.